O portão principal aqui da casa do Inácio de Loyola foi aberto às 5 horas e 30 minutos da manhã. Esse senhor que manifestou durante todo o dia de quinta-feira, continua agora pela manhã de sexta-feira. O movimento está bem tranquilo e bem diferente de uma outra sexta-feira qualquer. Segundo os seguidores, essa mudança repentina de comportamento das pessoas de não comparecerem aqui é mediante tantas denúncias de abuso sexual envolvendo o médium João de Deus. É um homem, como nós todos. E o importante é que a gente se lembre de uma coisa, que o próprio Jesus disse que quem for inocente que atira a primeira pedra, uma coisinha, outros pegavam a veste de Jesus e diziam e Jesus disse a tua fé te salvou. Aqui existe uma coisa, as pessoas que estão aqui, elas têm muita fé, porque todas elas já tiveram benefícios espirituais, porque nós acreditamos na justiça divina. Um funcionário aqui da casa nos contou que ninguém foi notificado sobre o pedido de busca e apreensão. Também nos contaram que não sabem de nada sobre a prisão decretada aí do João de Deus. Também nos falaram que João de Deus está em Goiás, porém não quiseram dar mais detalhes. Hoje pela manhã, um seguidor aqui da casa, que frequenta a casa de Don Inácio há quase 30 anos, ele é um italiano, um senhor de mais idade, ele me procurou para falar que acredita sim nessas denúncias, disse que a ex-esposa foi vítima e que ele só ficou sabendo disso depois do divórcio. Foi que a mulher teve coragem de contar tudo o que ela passou aqui. Ele nos contou que conheceu ela aqui dentro da casa e que ela começou a frequentar aqui a unidade depois que o pai dela precisou de tratamento, então ela começou a frequentar aqui a casa do João Teixeira. O que que acontece? Assim que aconteceu o divórcio, ela teve coragem de contar tudo. Ela disse que tem medo, que tem medo, tem vergonha e que aguarda a justiça. Segundo esse italiano, ele acredita em todas essas 300 mulheres que estão procurando a justiça. E aí